Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Brasil em Pauta. Criada há 92 anos, ela já foi chamada de Polícia das Estradas. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal é uma das instituições policiais mais importantes do país, responsável pela tranquilidade e segurança das nossas rodovias. Para nos falar um pouco sobre esse trabalho, eu recebo hoje o diretor-geral da PRF, Adriano Furtado. Seja muito bem-vindo ao Brasil em Pauta, diretor. Boa noite, Ana. Agradeço a oportunidade de estar aqui neste programa de abrangência nacional, falar um pouquinho da nossa Polícia Rodoviária Federal. Então, o senhor já atua no órgão desde 1994, né? Já está completando 25 anos de corporação e deve ter passado por várias áreas, transitado. Qual é o desafio de estar à frente de uma malha rodoviária que está entre as maiores do mundo? Só a malha rodoviária federal tem mais de 70 mil quilômetros de extensão. É verdade, Ana. 25 anos de atividade na Polícia Rodoviária Federal e o convite no início do ano passado para assumir a direção-geral da Polícia Rodoviária Federal. Um grande desafio. Como você colocou, a malha rodoviária nossa é intensa. O modal rodoviário é um modal que assume a logística de transporte prioritariamente no país. E aí nós temos muitos desafios, mas eu gosto mais de olhar para as oportunidades. São grandes oportunidades que a polícia tem na sua atuação de contribuir para o progresso, para o avanço do país, para o crescimento econômico, trazendo uma linha de garantir a segurança, de aprimorar os meios, a própria infraestrutura. Enfim, nós temos muitas ações que estamos contribuindo num governo que vem atuando em rede, que vem atuando integrado. Então, eu vejo mais que desafio uma grande oportunidade de contribuir nessa fase da carreira. E oportunidade, principalmente, de preservar vidas, né, diretor? A gente tem aqui o dado de que, infelizmente, o senhor passou por uma história familiar de perda na família, né? Perda do seu irmão no acidente de motocicleta. E muitos brasileiros, muita gente que está nos assistindo agora, já teve essa experiência. Isso também acaba tornando o seu compromisso nessa função, além do lado funcional, vai além do trabalho, esse seu compromisso de preservar vidas? Eu acredito que reforça, talvez tantas pessoas que nos assistem, tenham exemplos nas suas famílias, né, de ter perdido alguém no trânsito. O compromisso do trânsito, de enfrentamento à violência no trânsito, é um compromisso histórico da Polícia Rodoviária Federal, ao longo dos nossos 91 anos, quase 92, que vamos completar nesse ano de existência. é o tema prioritário da instituição. O foco é de a gente aprimorar, tanto com o trabalho que nós temos, o gerenciamento do processo de fiscalização, mas para além disso, né, o trabalho de indução de novas políticas que permitam trazer um ambiente mais seguro nas nossas rodovias. A pauta familiar, eu acho que ela me motiva ainda mais. Não é simples, não é fácil perder alguém. O trânsito é muito cruel, a violência no trânsito, porque você aguarda um familiar, uma pessoa querida, um amigo, para chegar num local e ele não chega em razão de um acidente. Isso causa um trauma muito grande para as famílias. E aí o nosso compromisso de agir em conjunto para criar uma pauta mais positiva em torno desse tema. É desafiador, é um tema complexo, é um tema sistêmico e que depende muito das instituições públicas, mas depende também de cada um desses atores, em especial o nosso usuário. Certo. Agora aqui no Brasil em Pauta, a gente tem o costume de ir às ruas para saber o que a população quer saber, né? E a primeira pergunta que a gente vai ver é do Francisco Magalhães, aqui de Brasília. Vamos acompanhar. No geral, como é o motorista brasileiro? Já somos responsáveis ou ainda muito indisciplinados? Essa é uma questão interessante, né, diretor? O que a gente tem ainda a aprender? Eu acho que sim, nós temos um processo de aprimoramento, né? O motorista brasileiro, e eu me permitiria alongar um pouco a pergunta do Francisco, eu acho que todo cidadão, ele age no trânsito, seja como pedestre, seja como ciclista, ele tem uma dose de responsabilidade. Na verdade, se todo mundo fizesse a sua parte, né, de forma preventiva, cumprindo as orientações, e aquilo que a gente sabe que é muito fácil, nós teríamos uma condição diferente. O fato é de como sensibilizar as pessoas, né? E aí nós acreditamos muito no processo de educação, um processo de atuações preventivas, eu vejo que tem muito espaço para nós crescermos, inteirando, integrando a população, especialmente os motoristas aí que estão dirigindo veículos, sejam veículos de passeio, sejam veículos profissionais, para a gente construir uma pauta conjunta. Dizer que são os responsáveis, não temos um único responsável, talvez aí estaríamos muito fácil de resolver. É uma questão sistêmica o trânsito, né? Mas claro que os motoristas têm uma pauta importante para contribuir na melhoria da segurança de nosso trânsito nas estradas, nas cidades. Agora a PRF trabalha prioritariamente na fiscalização ou na prevenção? Os dois andam juntos aí? É um trabalho complemento ao outro. É sempre, essa pergunta, ela é oportuna, porque existe uma fala muito forte em torno das multas que são aplicadas. Eu aproveitar o espaço nesse programa para dizer assim, a Polícia Rodoviária Federal não tem interesse nenhum em aplicar a multa. A multa é uma ferramenta que nós utilizamos, necessária, mas ela não é a única ferramenta. Nós temos várias ações que são realizadas, especialmente no processo de educação. Nós temos várias ações educativas, campanhas que são realizadas, mas temos a intervenção induzindo políticas também dentro desse processo sistêmico na infraestrutura. Temos dialogado com a indústria automobilística, temos dialogado no processo, no aperfeiçoamento do processo de novos condutores, os motoristas profissionais, justamente daí numa ação preventiva. Agora, a ação repressiva, ela é importante para mudar o comportamento. O comportamento é o que está mais fácil de contribuir, mas não é tão simples de você envolver as pessoas, mudar hábitos. Hábitos simples. Nós temos hoje um problema muito complexo, que é o uso do celular. O uso do celular tem sido uma causa importante de ocorrências de acidentes. Ele já está equiparado ao uso de álcool? É, tem vários estudos que ainda precisam aprimorar, mas ele, no nosso trabalho e no planejamento das nossas ações, nós colocamos em mesma sintonia. Estamos trabalhando agora, na semana que se encerra, fizemos várias ações com a questão do uso de celular, orientando em algumas ações punitivas, porque ele tem uma importante contribuição. Agora, é do processo tecnológico. Nós precisamos entender como aprimorar o uso dessas ferramentas dentro do trânsito. Mas o motorista, obviamente, saber que algumas coisas não se podem fazer. O álcool que se falou, não se pode ingerir bebida alcoólica e sair dirigindo. Não podemos dirigir teclando um celular, trocando mensagem. Mas também não podemos atravessar a rua, que de repente você não tem uma infração imposta, mas tem uma contribuição muito grande para a ocorrência de um atropelamento. Então, a participação da população é muito importante e a Polícia Rodoviária Federal tem essas ações, a ação preventiva e a ação punitiva. Nos agrada mais a preventiva. E nesse sentido, uma das ações mais abrangentes, atuais, é a Operação Rodovida. Conta um pouquinho para a gente como tem sido a Rodovida, quais os resultados alcançados. A Operação Rodovida, assim, nós fazemos há alguns anos essa operação. Ela, na prática, é envolver vários atores, vários órgãos da administração pública dentro de uma mesma agenda de trabalho. Nessas reuniões, nós nos permitimos debater vários temas que são importantes. E ali se constrói uma agenda de trabalho planejada. A Polícia Rodoviária Federal atua nas rodovias federais, as polícias militares e os órgãos de trânsito municipal nas cidades, as polícias rodoviárias estaduais nas estradas, no mesmo horário, fazendo enfrentamento àquelas infrações que a gente entende que têm uma maior letalidade. Exemplo, a questão das ultrapassagens. A ultrapassagem contribui muito ao número de mortes no país. Mas, então, focamos nessas infrações, ultrapassagens, as motocicletas, trazido aqui a questão do que eu tive familiar. Mas a motocicleta, ela é muito vulnerável. Ela precisa de ter um processo de fiscalização, mas também de adequação do seu condutor. O uso de equipamentos é outra frente que a gente trabalha. Enfim, essa agenda, ela promove ajustes no processo de fiscalização, com muita divulgação, e a imprensa tem um papel importante nessa contribuição, para que a gente consiga ter um resultado melhor e um trânsito menos violento, especialmente no final de ano. A operação rodovida, ela começa antes das festividades de Natal, Ano Novo, e se encerra em 1º de março, esse ano, após o Carnaval. E o senhor estava falando da forma de trabalhar. São as chamadas fiscalizações temáticas, é isso? Cada órgão ali também vê de forma específica, com um olhar mais apurado, aquele público? Nós priorizamos aquilo que tem ampliado o número de vítimas, de mortes nas estradas. Então, eu citei alguns exemplos, e que é o tema do rodovida, a questão da embriaguez. Nós fizemos, em janeiro, uma operação nacional, num dia de operação, mais de 900 pessoas foram flagradas para além dos limites. Aliás, no álcool que não se tem limite para dirigir. Esse tema é um tema que contribui muito para os acidentes. Então, ele é alvo da operação rodovida e todas as agências trabalham em enfrentamento à embriaguez. Todas as agências trabalham na questão de fiscalização de motocicletas pela vulnerabilidade, de equipamentos de segurança, uso do cinto, capacete. E nós, nos trechos que têm pistas simples, prioritariamente nos trechos de pistas simples, a questão da ultrapassagem. Este enfoque, com a divulgação que se tem, a ideia, na verdade, não é o de punição, eu sempre vou insistir nisso, mas a ideia é de fazer com que as pessoas mudem o comportamento. Elas vão sair para uma viagem, normalmente em passeio, e às vezes ficam ali excedendo a velocidade, fazendo ultrapassagens na dúvida, arriscada. No momento de festividade, acabam ingerindo bebida alcoólica e usam, veem que tem tantas outras alternativas, né? Que é uma contribuição que o cidadão dá para esse processo de melhorar as condições de segurança nas nossas estradas e também vale para as cidades. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente já disse aqui que a PRF está prestes a completar 92 anos, em julho, mas só 50 anos após a criação do órgão, foram admitidas mulheres no quadro funcional. Hoje, como é a presença feminina no quadro da PRF? É importante, a presença feminina, acho que soma muito no nosso trabalho. A Polícia Rodoviária Federal teve a primeira contratação de cinco mulheres, em 1978, na época o presidente da República era o presidente Geisel, né? E de lá para cá, nós estamos ampliando a cada momento e incentivando a presença feminina no nosso trabalho. Eu diria que as mulheres, na Polícia Rodoviária Federal, desenvolvem todas as atividades. As atividades, as ações da atividade fim, as atividades especializadas, vale para o motociclismo, vale para o controle de distúrbio, vale para a operação com aeronaves e nós temos mulheres também na gestão da polícia. Minha chefe de gabinete hoje é uma mulher muito qualificada, tem uma contribuição muito grande dentro da gestão da polícia, temos superintendente no estado de Sergipe, chefes de delegacia, enfim, elas estão em todas as atividades, né? E contribuindo muito para o desenvolvimento da atividade na Polícia Rodoviária Federal. Agora, por falar em quadro funcional, a gente tem mais uma perguntinha aí da população que eu acho que é sobre concurso, vamos ver? A minha pergunta é, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal é o suficiente? Há uma previsão de concurso para 2020? É uma pergunta muito recorrente, diretor? É a pergunta que nós temos diariamente enfrentado, né? Dizer que o efetivo é suficiente, eu não posso dizer, nós temos que aprimorar o efetivo sim, somado ao aprimoramento efetivo com outras ações, especialmente o investimento em tecnologia que a gente tem feito, mas o quadro é insuficiente, né? E a realização de concursos é uma busca que o órgão tem feito. Eu quero destacar que neste ano, ano de 2019, nós tínhamos uma previsão de ingresso de 500 novos policiais por uma atuação do governo, do nosso ministro Sérgio Moro, a participação do ministro da Economia, que foi muito sensível, Paulo Guedes e a orientação do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, nós conseguimos fazer o maior curso de formação, finalizamos em dezembro, foram 1.165 policiais, nomeamos ainda em dezembro, contrário ao que tinha de previsão orçamentária, mas foi um esforço de governo, nomeamos mil policiais, o restante são servidores que estavam na condição subjúdios, estão sendo nomeados conforme as decisões judiciais. Nós temos um concurso ainda válido, uma turma remanescente e a busca nossa é de iniciar um processo de formação deles para contratar esses servidores, existe já até uma previsão orçamentária para isso. Ou seja, mas com esses mais de mil que passaram por esse recente curso de formação, já são mais de mil atuando aí junto à população? São mais de mil, é o maior efetivo da polícia, histórico, e eu insisto em dizer que foi um esforço muito grande do governo nesse primeiro ano, um governo que tem incentivado muitas questões de segurança pública e foi bastante sensível à causa da Polícia Rodoviária Federal e autorizou a nomeação desta turma completa ainda em dezembro. A gente vai precisar fazer um intervalo rapidinho, mas só conta pra gente, o curso é feito lá no sul do país, que hoje virou uma universidade, não é isso? É, esse foi outro grande investimento nosso, nós tínhamos uma academia nacional e através do decreto do presidente Jair Bolsonaro, nós conseguimos aprimorar a estrutura, entre eles a de ensino que vira uma universidade corporativa, lá em Florianópolis, onde nós fazemos tanto a formação como a capacitação e aprimoramento dos nossos servidores. Tá certo, a gente ainda tem muito assunto pra tratar aqui, mas vamos pra um breve intervalo e a gente volta já, não sai daí. Já estamos de volta com o Brasil em Pauta e hoje o nosso convidado é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Furtado. Bom, diretor, quando a gente fala em PRF, logo vem à mente a fiscalização de trânsito, mas o trabalho da PRF vai muito além, tem também a apreensão de armas e drogas, queria que o senhor comentasse um pouquinho dessa atuação. É, o desafio é pra além da segurança viária, né, é um desafio de toda a pauta de segurança pública, de todos os órgãos, é um enfrentamento à criminalidade e, obviamente, que essas questões também passam nas nossas rodovias. A polícia tem feito um trabalho bem elaborado nesse enfrentamento. Tivemos no ano de 2019 recordes de apreensão de drogas, mais de 350 toneladas de drogas foram apreendidas em 2018, 24 toneladas de cocaína, que acabam chegando nos grandes centros, né, nesse caso não chegaram e trazendo questões problemáticas para o ambiente urbano, para as famílias. A polícia tem um trabalho focado para essas ações, nós temos um aprimoramento da inteligência servindo de informações para atividade policial, né, e isso tem feito, além do aprimoramento da tecnologia, tem feito com que a instituição amplie a sua participação na retirada de drogas, de armas, de cigarros, né, o cigarro está muito ligado ao financiamento do crime organizado, ano passado também tivemos apreensões recordes, né, e faz com que a Polícia Rodoviária Federal tenha a atenção dividida entre o trânsito e a questão da segurança pública no enfrentamento à criminalidade, às vezes estão muito ligados, né, trazendo no seu composto de resultados as várias obrigações para esse enfrentamento. O senhor falou esses dados aí das toneladas apreendidas são de 2018 ou 2019? 2019, né, só de cocaína nós ampliamos 28% a apreensão, recordes de apreensão de armas, de veículos, produtos de furto, né, esses veículos são usados na logística, desde pequenos assaltos, mas também para transportar contrabando, para transportar as drogas, armas, enfim, então nós temos, foram mais de 7 mil veículos, né, no ano de 2019, veículos furtados que foram retirados de circulação pela Polícia Rodoviária Federal nos nossos estratos, desde regiões de fronteira e diversificando, inclusive, os pontos de atuação e de apreensão dessas, desses ilícitos. E por falar em apreensão, também é comum no trabalho do dia a dia da PRF encontrar ali animais silvestres, vocês trabalham também nessa frente? Toda sorte de crimes ambientais, né, aquilo que passa na rodovia, a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza, muitas das questões são atribuições diretas da Polícia Rodoviária Federal, outras que nós promovemos o encaminhamento. Se falou de animais silvestres, animais exóticos, ano passado foram mais de 11 mil apreensões que nós fizemos só nessa natureza, nós tivemos várias apreensões também na questão ambiental, de madeira irregular, enfim, aquilo que transita dentro das rodovias acaba tendo uma interação com o nosso processo de fiscalização, a Polícia trabalha dentro de uma grande rede de interlocução com os órgãos que têm atribuição prioritária das várias matérias e nós fazemos a apreensão e encaminhamento para aí as investigações necessárias. Agora, um outro assunto muito sensível ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, né, especialmente nas rodovias do país. Como a PRF tem atuado? Vocês têm atividades, inclusive, premiadas? Esse é um tema importante, é um tema que envolve as crianças, envolve famílias, envolve profissionais. A Polícia tem feito estudos desde 2003 com esta matéria, vários prêmios, o nosso primeiro prêmio ainda antigo, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, em 2009, tivemos prêmio em 2012, 2015, 2017, 2018, agora, recentemente, prêmio em 2019. E nós temos feito um estudo que serve de balizamento para, tanto para as ações repressivas da Polícia Rodoviária Federal, como as ações preventivas nossas e dos demais órgãos, né? E a ideia nossa, nós vamos lançar, divulgar agora em maio, um novo estudo, um levantamento de como está acontecendo isso no Brasil. A ideia é trazer os demais atores para esse enfrentamento. Esse enfrentamento é de todos nós, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a ministra Damares, tem feito um trabalho extraordinário e tem apoiado muito essa ação da Polícia Rodoviária Federal e ela é uma ação, como se colocou, premiada pela forma que nós trazemos esses estudos e pela interação que a polícia tem feito com esse tema. Ok, vamos dar sequência, então, aqui, ouvindo mais perguntas da população. Quem vai falar agora com a gente é a Sueli Silva, que é estagiária. A PRF costuma fazer intercâmbio de conhecimentos com outros países? Diretor? Olha, excelente pergunta da Sueli. A Polícia Rodoviária Federal faz intercâmbio. Buscamos soluções que os outros países aplicam na segurança viária, que vale, por exemplo, para o aprimoramento de processo de levantamento de acidentes. Nós vamos buscar o que estamos aplicando agora, vamos buscar na Espanha. Nós temos uma atuação muito forte dentro da nossa universidade, da UNIPRF. Então, no campo do ensino, já formou junto conosco policiais de outros países. Há um intercâmbio muito grande de informação nesta linha de trabalho e também no trabalho operacional. Existe troca de informações para subsidiar as nossas fiscalizações. Ok, agora a pergunta do Douglas Almeida. Vamos ouvir. E gostaria de saber se a desburocratização que o governo federal está implementando já chegou também na PRF. Então, a desburocratização, né? Essa palavra difícil, já chegou à Polícia Rodoviária? É difícil, mas extremamente necessária, né? É uma pauta que a gente tem em número um de prioridade. Desburocratizar significa aplicar melhor o seu efetivo, dar uma resposta melhor ao cidadão. Então, nós estamos tentando aprimorar os nossos processos, buscando trazer a facilidade do usuário interagir com a PRF. A PRF é uma prestadora de serviço, né? Então, nós já temos algumas ações. O boletim de acidente de trânsito, pequenas ocorrências, por exemplo, o cidadão faz sem precisar visitar nenhuma instalação da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos aqui o Sinal, que é um sistema que nós desenvolvemos para a primeira interação no furto de veículo. O usuário traz essa informação de forma simples, rápida e essa informação é distribuída rapidamente para os nossos policiais. Todos eles têm um smartphone. Então, assim, é uma matéria que ela está no foco da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos vários serviços para aprimorar e trazendo mais qualidade e um serviço mais rápido ao cidadão. Então, diretor, e para os próximos oito anos vai ser executado um plano estratégico em que a PRF vai ter o maior orçamento da história, né? Isso reforça o compromisso do governo federal com a segurança pública? Eu diria que este ano, né, o compromisso do governo se refletiu no orçamento, é o maior orçamento que nós temos, 2020. E a Polícia tem um planejamento estratégico para o ano do seu centenário, que será em 2028. Neste plano, nós estamos com um enfoque muito forte na inovação, que eu acho que traz também uma realidade da pergunta anterior aqui, que foi da desburocratização, né? Nós estamos inovando os nossos processos, investindo em tecnologia e a ideia nossa, do nosso trabalho, é aprimorar o processo de informação. Isso que chega para o policial lá na ponta, que faz as suas fiscalizações, mas também para o usuário que usa os nossos serviços. Eu, o plano, lógico, o orçamento, se falar que o orçamento é alto, não, o orçamento tem que ser muito bem aplicado, muito ajustado, mas nós temos feito um trabalho enorme para aprimorar a aplicação do orçamento da polícia e confiante de que com esse apoio que nós estamos tendo dentro da segurança pública, com o planejamento que a polícia fez, nós vamos conseguir chegar em 2028, citado aqui, com aquilo que está planejado e um avanço grande no processo de inovação, de investimento em tecnologia, né? E na prestação de serviço para o cidadão. A PRF, ela é uma grande prestadora de serviço e esse é o nosso enfoque. A gente continua acompanhando essa atuação sempre da PRF. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Brasil em pauta com essas informações tão importantes para o país. A nossa entrevista já está terminando. Ana, eu que agradeço o espaço, a todos os ouvintes, né? Que prestaram atenção conosco, né? E aqui colocar sempre a nossa instituição, a PRF, à disposição da população, aonde a gente puder contribuir. Ok, eu conversei com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Furtado. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, basta acessar nosso canal no YouTube ou o EBC Play. Obrigada pela sua companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigada pela sua companhia e o Brasil. Obrigada por assistir.